O fenômeno da Bahia O fenômeno da Bahia Eu gosto assim, as periquete dando em cima de mim Mas eu que sou o Carlão Eu gosto assim, as malandrinhas dando em cima de mim Eu vou sair, eu vou curtir na bagaceira Me embriagar, raparigar a noite inteira Eu vou sair, eu vou curtir na bagaceira Me embriagar, raparigar a noite inteira E quando eu chego no forró, fico louquinho A mulherada dando em cima de mim É pegação, meu irmão, é curtição, sim É muita gata dando em cima de mim E você, meu irmão, que é muito paradão Deixa dessa aí, vamos sair para curtir a mulherada Só quer dançar, beijo na boca É só ficar Mas eu que sou o Carlão Eu gosto assim, a mulherada dando em cima de mim Mas eu que sou o Carlão Eu gosto assim, as periquete dando em cima de mim Mas eu que sou o Carlão Eu gosto assim, as malandrinhas dando em cima de mim Mas eu que sou o Carlão Eu gosto assim, as baianinhas dando em cima de mim Alô, Cláudio Silva, STK Estúdio, meu patrão Grava aí que é ao vivo, hein Carlão da Seresta Carlão da Seresta O fenômeno da Bahia Ela é boa demais Uma louca na cama Faz loucuras comigo Ela é muito bacana Sempre bem arrumada Com seu charme fatal Ela veste comigo Ela é sensual Tem seu kit de potinha Ela mesmo feliz Aparelho no bet Celular e uma biz Piripiri, 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 piripiri Piriguete e forrozeira Piriguete Forrozeira Essas é pra todas Piriguete Forrozeira do Brasil Ela é boa demais, uma louca da cana Faz loucuras comigo Ela é muito bacana, sempre bem arrumada Com seu charme fatal Ela mexe comigo, ela é sensual Tem seu kit de cotia, ela mesmo quem diz Aparelho no dente, celular e mobis Piriguete Forrozeira Piriguete Forrozeira Piriguete Forrozeira É Piriguete Forrozeira Alô Zezé Sota nos teclados Pelo abraço do Carlô da Seresta O fenômeno da Bahia Alô galera de todo o Brasil É o Carlô da Seresta O fenômeno da Bahia Dessa vez é na pisadinha 10 Carlô da Seresta Carlô da Seresta O fenômeno da Bahia Se você quer me levar pra cama Tentando me iludir dizendo que me ama Mas eu não sou um bobo de aceitar Cansei do seu joguinho, você quer me usar Se você quer me levar pra cama Tentando me iludir dizendo que me ama Mas eu não sou um bobo de aceitar Cansei do seu joguinho, você quer me usar Ai amor, dói demais Eu não vivo sem você Ai amor, dói demais Eu já sofri por te querer Ai amor, dói demais Eu não vivo sem você Ai amor, dói demais Eu já sofri por te querer É a pisadinha 10 É a mais gostosa da Bahia Se você quer me levar pra cama Tentando me iludir dizendo que me ama Mas eu não sou um bobo de aceitar Cansei do seu joguinho, você quer me usar Cansei do seu joguinho, você quer me usar Se você quer me levar pra cama Tentando me iludir dizendo que me ama Mas eu não sou um bobo de aceitar Cansei do seu joguinho, você quer me usar Ai amor, dói demais Eu não vivo sem você Ai amor, dói demais Eu já sofri por te querer Ai amor, dói demais Eu não vivo sem você Ai amor, dói demais Eu já sofri por te querer STK Estúdio Gravando tudo ao vivo Diretamente aqui de São Paulo Carlão da Seresta Fenômeno da Bahia E ai Cláudio Silva, meu patrão Cláudio Tó Música E ai meu irmão Abra a bala do carrão Pega a sua safadinha e vem lançar o pancadão E ai meu irmão Abra a bala do carrão Pega a sua safadinha e vem lançar o pancadão Joga pra lá Joga pra cá Nesse pancadão que foi feito pra dançar Joga pra lá Joga pra cá Nesse pancadão que foi feito pra dançar E bota pra descer, pra descer nessa pegada Eu sou o galão pra mexer com a mulherada Bota pra descer, pra descer nessa pegada Eu sou o galão pra mexer com a mulherada E pega o caminhão, o busquinha e o garbolete E vamos dar rolê, vontade de pirigete Pega o caminhão, o busquinha e o garbolete E vamos dar rolê, vontade de pirigete É pirigete pra todo lado, meu patrão E ai meu irmão Abra a mala do carrão Pega a sua safadinha e vem lançar o pancadão E ai meu irmão Abra a mala do carrão Pega a sua safadinha e vem lançar o pancadão Joga pra lá Joga pra cá Nesse pancadão que foi feito pra dançar Joga pra lá Joga pra cá Nesse pancadão que foi feito pra dançar E bota pra descer, pra descer nessa pegada Eu sou o galão pra mexer com a mulherada Bota pra descer, pra descer nessa pegada Eu sou o galão pra mexer com a mulherada E pego o caminhão, o busquinha e o garbolete E vamos dar rolê, vontade de pirigete Eu pego o caminhão, o busquinha e o garbolete E vamos dar rolê, vontade de pirigete Só ver pirigete pro âmbito, meu patrão É, tudo diga Vamos se embora, que é o Rio Carlão da Seresta, o fenômeno da Bahia Na pisadinha, Beto Carlão da Seresta, volume 2 E se quiser, vai ser assim Sou desse jeito, não vou mudar Sou da zoeira, gosto de uma bebedeira Se tiver mulher puleira, pode crer, vou pra lá Já te falei, vou repetir Sou desse jeito, nasci assim Sou famoseiro, sempre, sempre cachaceiro Não é da vida, desse jeito eu quero é raparigar Fiel sim, santinho não Sou da zoeira Raparigar é a minha profissão Fiel sim, santinho não E tá no sangue, é de família Vou manter na tradição Fiel sim, santinho não Sou da zoeira Raparigar é a minha profissão Fiel sim, santinho não E tá no sangue, é de família Vou manter na tradição Alô Marcão, queira abraça aí do seu irmão Carlão da Seresta É o fenômeno da Bahia E se quiser, vai ser assim Sou desse jeito, não vou mudar Sou da zoeira, gosto de uma bebedeira Se tiver mulher puleira, pode crer, eu vou pra lá Já te falei, vou repetir Sou desse jeito, nasci assim Sou forrozeiro, sempre, sempre cachaçeiro Levo a vida, desse jeito eu quero é raparigar Fiel sim, santinho não Sou da zoeira Raparigar é a minha profissão Fiel sim, santinho não E tá no sangue, é de família Vou manter na tradição Fiel sim, santinho não Sou da zoeira Raparigar é a minha profissão Fiel sim, santinho não E tá no sangue, é de família Vou manter na tradição É verdade meu patrão Um abraço aí O meu irmão Marcão Segura Marcão Carnão da Seresta Carnão da Seresta O fenômeno da Bahia Eu vou ou não vou Vou sim, hein Vou não vou, vou não vou, vou não vou, vou não vou Tô indeciso, eu não sei se vou, não vou Mandei fazer dois adesivos que eu vi na televisão Vou pra Muvu que eu vou fazer a zaração Mandei fazer dois adesivos que eu vi na televisão Vou pra Muvu que eu vou fazer a zaração Vou colar o verdinho na gatinha que passar Se for dragão, o vermelho vai ganhar Vou colar o verdinho na gatinha que passar Se for dragão, o vermelho vai ganhar Se a mulher for bonitona, eu vou Eu dou carona e levo pra onde for Boto um adesivo verde Vou Tá liberada, pronta pra fazer amor Se a mulher for bonitona, eu vou Eu dou carona e levo pra onde for Boto um adesivo verde Vou Tá liberada, pronta pra fazer amor No vermelho tá escrito Não vou Boto naquela que não me agradou No vermelho tá escrito Não vou Boto naquela que não me agradou Vou, não vou, 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 vou Tô indeciso, eu não sei se vou, não vou Vou, não vou, 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 vou Tô indeciso, eu não sei se vou, não vou Boto um tubo de guidão Um abraço pra toda a galera de São Paulo Vou, não vou, 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 vou Tô indeciso, eu não sei se vou, não vou Vou, não vou, 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 vou Tô indeciso, eu não sei se vou, não vou Mandei fazer dois adesivos que eu vi na televisão Vou pra Mubu que eu vou fazer azaração Vou colar o verdinho na gatinha que passar Se for dragão, o vermelho vai ganhar Vou colar o verdinho na gatinha que passar Se for dragão, o vermelho vai ganhar Se a mulher for bonitona, eu vou Eu dou carona e levo pra onde for Boto um adesivo verde, vou Tá liberada, pronta pra fazer amor Se a mulher for bonitona, eu vou Eu dou carona e levo pra onde for Boto um adesivo verde, vou Tá liberada, pronta pra fazer amor No vermelho tá escrito Não vou Boto naquela que não me agradou No vermelho tá escrito Não vou Boto naquela que não me agradou Vou, não vou, 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 vou Tô indeciso, eu não sei se vou, não vou Vou, não vou, 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 vou Tô indeciso, eu não sei se vou, não vou É Carlão da Seresta, da pisadinha 10 E essa aqui, vai pra todos cabeça de guidô no Brasil Carlão da Seresta, volume 2 Alô galera da Bahia Que bom, que bom, que bom, eu sou cabeça de guidô Que bom, que bom, que bom, eu sou cabeça de guidô Alô falando, guiado, levando o chupo e das meninas que eu fico Isso não tem nada a ver, pois quem namora está sujeito a isso E o cara raparigueiro se for quem me manda ver Mas eu prefiro namorar com mulherada Lembrar, chupirando o dedo do que, quem manda ver Que bom, que bom, que bom, eu sou cabeça de guidô Que bom, que bom, que bom, eu sou cabeça de guidô Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, eu sou cabeça de guidô Quem não é cabeça de guidô aí, pode levantar a testa Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, eu sou cabeça de guidô Que bom, que bom, que bom, que bom, eu sou cabeça de guidô Que bom, que bom, que bom Eu sou cabeça de guidão É todos cabeça de guidão e levantando a mão, hein? Alô Zezé Souza, inclusive o tecladista Alô, Marquê, cabeça de guidão Calde o sigo não é não, hein? Um abraço especial, meu amigo Wilson Gamiroba e Alô dos Teclados Cartão da Seresta Cartão da Seresta O fenômeno da Bahia Quando você passou pela minha casa Meu coração virou um brasa Fico louco por você Sei que até o momento estou alucinado Será que ele não está agamado Por alguém que só lhe fez sofrer Quando você passou pela minha casa Meu coração virou um brasa Fico louco por você Sei que até o momento estou alucinado Será que ele não está agamado Por alguém que só lhe fez sofrer Me diga Patrã O fenômeno da Bahia O fenômeno da Bahia O fenômeno da Bahia Será que ele não está ganhado por alguém que só lhe fez sofrer? Quando você passou pela minha casa, meu coração virou uma brasa, ficou louco por você. Sei que até o momento estou alucinado, será que ele não está ganhado por alguém que só lhe fez sofrer? Me diga, meu Deus, o que é que eu faço para ficar nos braços dessa linda mulher? Eu quero ficar com ela, ao lado dela e te fazer mulher. Me diga, meu Deus, o que é que eu faço para ficar nos braços dessa linda mulher? Eu quero ficar com ela, ao lado dela e te fazer mulher. Carlão da Seresta O fenômeno da Bahia Carlão da Seresta, o fenômeno da Bahia É da pisarbia dessa, mais gostosa do Brasil Falou Marquinhos da banda, cintura de moda, aquele abraço do Carlão, meu patrão É o fenômeno da Bahia Perdi você sem saber o porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se falei baixinho que eu te amei Foi complicado Perdi você sem saber o porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se falei baixinho que eu te amei Foi complicado Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, 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 uh Um abraço especial Pra toda a galera que me apoiaram Exclusive aí meu amigo Nilson Cabeleneiro Uh, 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 uh Alô Carlinho Cedro Um abraço do Carlão da Seresta Perdi você sem saber o porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se falei baixinho que eu te amei Foi complicado Perdi você sem saber o porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se falei baixinho que eu te amei Foi complicado Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, 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 uh Um abraço a toda a galera Do Jardim São Jóio aqui de São Paulo Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, bem, vai, love, um Como eu te amo Uh, 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 uh Um abraço a especial Meu produtor musical Cláudio Silva Esse é moral Uh Alô galera da Vila do Café Tô chegando aí na Bahia Carmel da Seresta Carmel da Seresta O Fenômeno da Bahia Pronto a para show 011-6128 4866 Carmel da Seresta Carmel da Seresta Carmel da Seresta O Fenômeno da Bahia Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Faixão de um ambiente que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Carlão da Seresta O Fenômeno da Bahia Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Faixão de um ambiente que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada Brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe um dia eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou te procurar Uh, 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 uh Carlão da Seresta Pelo da Bahia de Gogó novo Pelo da Bahia de Gogora Tchau, i will be your way home Oh, i will be your way home Cora, me liga, implora Oh lua, me traz a lua, diz que eu amo, com muita paixão Oh lua, me traz a lua, diz que eu amo, É seu meu coração, eu lembro dos seus abraços, e dos seus olhos azuis, Quando a gente fazia amor, com os nossos corpos nus, Você me abraçava, você me beijava, e apagava a luz, Oh lua, me traz a lua, me traz a lua, Oh lua, me traz a lua, diz que eu amo, com muita paixão Oh lua, me traz a lua, diz que eu amo, com muita paixão Eu lembro dos seus abraços, e dos seus olhos azuis, quando a gente fazia amor, com os nossos corpos nus, Você me abraçava, você me beijava, e apagava a luz, apagava a luz Contato para a show, 011-6128-4866, Carlão da Serestra Carlão da Serestra, volume 2 Porque você me enganou, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Porque você me enganou, mulher bandida, não se faz assim Eu estava te amando, te adorando, só pensava em você Mas você me enganou, que covardia, só me fez sofrer Eu estava te amando, te adorando, só pensava em você Mas você me enganou, que covardia, só me fez sofrer E agora vem, arrependida Descarada, safada, toda vadia Por favor, me esqueça, não te quero mais Saia da minha vida, eu quero é paz Por que você me enganou, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim E agora vem, arrependida Descarada, safada, toda vadia Por favor, me esqueça, não te quero mais Saia da minha vida, eu quero é paz Por que você me enganou, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Por que você me enganou, mulher bandida, não se faz assim Me fez promessa de amor, até jurou, mas fugiu de mim Um abraço aí Sissão da Vila do Café, Sissão do Bar Aqui em São Paulo, tomando água, um abraço Carabão da Seresta O fenômeno da Bahia Essa mulher que você vê de pá em pá Sofrendo tanto, sem ter onde morar Ela já foi a minha companheira Teve tudo Teve casa, teve carro e teve amor Me traiu Me traiu, foi embora e me deixou E hoje vive com a negra solidão Pobrezinha Perdi seu corpo pra poder se sustentar Quem foi senhora Quem foi senhora Teve tudo, teve lá Eu tenho pena Eu tenho pena Eu vou te perdoar Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher Um abraço especial Um abraço especial Teve tudo Eu vou Eu vou Alô Alô Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu estou Eu vou 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 Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar, amor Iô, 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 ela vai voltar Essa vai especialmente pra toda a galera da minha cidade de Natal Galera da Vila no Café da Bahia Carnão da Seresta Carnão da Seresta Carnão da Seresta O fenômeno da Bahia Ela mentiu quando me disse Que a sua vida Era bela e colorida Cheia de felicidade E que morava numa casa tão bonita Na principal avenida no centro chico da cidade A sua vida eu conheço, sei de tudo Acho grande o absurdo O que ela fala por aí Eu não sei qual proposta da mentira Eu aproveito que ela tira E gosta tanto de mentir Ela não sabe o grande mal que está fazendo Anda por aí dizendo Que tem uma vida linda Se ela acha que ser pobre é defeito Este maldito preconceito Te faz pobre mais ainda Sinceramente eu fico até com pena dela Sei que mora na favela Que sua vida é um sofrimento Naquela casa é apenas empregada E a tempo ali trabalha Pra manter o seu sustento A sua folga é só um vez por semana E então ela se manda Fingir estar numa boa Com o perfume, o vestido colorido E o sapato tão bonito Ela usa escondido Ela usa escondido da patroa Ela não sabe o grande mal que está fazendo Anda por aí dizendo Que tem uma vida linda Se ela acha que ser pobre é defeito Este maldito preconceito Te faz pobre mais ainda Ela não sabe o grande mal que está fazendo Anda por aí dizendo Que tem uma vida linda Se ela acha que ser pobre é defeito Este maldito preconceito Te faz pobre mais ainda Preconceito aqui não, meu patrão Calão da seresta pra todo o Brasil Contato para a show 011 São Paulo 6128 4866 Alô Júlio Nascimento Um abraço do Carlão da seresta Atenda-me Atenda-me Meu amigo, logo tu Toque no rádio Oh yes Essa canção do meu amor Atenda-me Meu amigo, logo tu Toque no rádio Conhece Essa canção do meu amor Não Me identifique Mas dê Minha carta no ar Diz, 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 diz Através do rádio E a minha vontade Oh 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 É de te amar Eu digo É de te amar É de te amar É de te amar É de te amar Um abraço do Carlão da seresta Pra todos os locutores do Brasil Atenda-me Meu amigo, logo tu Toque no rádio Conhece Essa canção do meu amor Atenda-me Meu amigo, logo tu Toque no rádio Conhece Essa canção do meu amor Não Me identifique Mas dê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Através do rádio Que a minha vontade Oh 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 É de te amar Eu digo É de te amar 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 Música